Todas as coisas boas vêm de Deus. Mensagem do dia 5 de fevereiro de 2000. Um mundo que foi criado só por amor, feito, perfeitíssimo, sem poder sair de sua rota. Suspenso no ar, em torno do sol, gira em translação e rotação, sem precisar de eixo algum, pois a segurança sou eu, Deus, onde a lua e todos os planetas acompanham esta terra. Esta é a mais completa de toda a natureza, porque pode ter vida de toda espécie. Acima dela só o céu, lugar que ninguém pode descrever, porque quem entra não pode sair, a não ser minha santa mãe e meus anjos, mas eles nada podem dizer sobre este mistério, um segredo que é reservado até o fim dos tempos. Por isso, meus filhos amados, podem já festejar a minha vinda gloriosa. Estejam prontos. Quero ver todos bem vestidos, confessados, sacramentados e perdoando vossos adversários, porque eles não sabem o que estão fazendo contra a lei santa e pura. Porque tudo o que é meu, jamais uma pessoa poderia desrespeitar. É uma ofensa contra a sua própria vida, vidas que deveriam ser todas minhas, mas não são, pois o meu inimigo as comprou, oferecendo muita riqueza material para os grandes e droga para os pequenos, e sexo para dele usarem como quiser. Levantem os olhos, filhos amados, e esqueçam as coisas terrenas, onde só cresce a maldade dia após dia. O meu mundo que criei com tanta perfeição e beleza, hoje está sendo maldade, hoje está sendo explorado pelos gananciosos, homens que só pensam em si, mas suas indústrias vão ficar sem este selo que já percorre o mundo, dando espaço para entrar o selo da besta, controlado por um que vai querer comandar o mundo inteiro, o qual será pior do que Hitler, nome este que mais ofende o céu onde está o meu trono. Por este terrível assassino, a minha terra ficou banhada de sangue, como por tantos outros que machucaram e mataram a minha criação, que é o mundo perdido, não vou dizer, mas posso adiantar. Nada disso que o homem fez ficará aqui nesta terra. Todas as armas e drogas, que assim se chama, até mesmo alguns medicamentos que vêm sendo fabricados, sem ter nenhum efeito, por causa da ganância e assim por diante. De tudo que o homem inventou, pouca coisa irá sobrar, mas o restante vai ser dissolvido em pó. Meu filho Bento, por seres tu tão pequenino e quase sem conhecer bem o que é este mundo, não podes imaginar o perigo que corre toda a humanidade. Se não fosse a minha intervenção sobre esta terra, pronta estaria para explodir. Mas o meu santo espírito aqui permanecerá até o fim, porque este planeta fui eu que o criei, e o que eu crio, homem nenhum e nem o meu maior inimigo, que é o diabo, jamais destruirá. Esta terra por mim foi feita e por mim será reformada pela última vez. Sim, porque com o dilúvio a destruir, por causa da desobediência e da vergonha em que vivia aquele povo, mas hoje está muito pior. A terra está toda infestada de urubus e águias de toda espécie. Vejam, meus filhos, vocês estão vivendo dentro de um barril de pólvora, mas não deixarei que expluda, porque tenho vocês que me adoram, que me amam e me respeitam. Por isso jamais deixarei vocês órfãos sem pai. Estou pronto, filhos amados, para assumir definitivamente esta terra. Então depois não haverá mais intruso no meio. Jesus. Nesta mensagem aqui, o título que diz Todas as coisas boas vêm de Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por todas as coisas boas que Ele nos dá. Primeiramente, ter nos escolhido, ter colocado nós neste caminho, de conhecer a verdade, de a gente poder hoje estar aqui para poder dar um exemplo, um bom exemplo para vocês que estão nos assistindo. Agradecer a Deus por ter dado um pai que soube a nos ensinar, a educar o caminho mais correto. É um pensamento, o que eu aprendi, que isso não sai da minha mente. Eu tenho certeza que é o caminho mais correto, porque isso foi deixado por Jesus. Ele próprio quis ter uma família. Então o que eu aprendi do meu pai, que hoje é o nosso profeta, o que que ele ensinou a nós, os filhos? A ter uma esposa, ter uma família, ser responsável pela sua família, querer, querer ter uma esposa para ser dona do seu lar. Então assim, eu vi e eu aprendi. Quando na minha juventude eu comecei a namorar com uma menina, com outra, e no meu pensamento, no meu namoro, eu sempre ia falando. Para um dia a gente pensar em casar, eu penso que a minha mulher tem que ser dona de casa, usar umas vestes corretas, como Deus está pedindo. E teve algumas que não concordaram, que não aceitaram. Foi difícil, foi no começo, porque a gente gostava da pessoa e por não aceitar esse pensamento da gente, eu tive, eu deixei, tive que deixar. Então, conheci a minha esposa hoje, na época, no caso, que se chama Rosa, e quando a gente namorou, ela foi concordando com meus pensamentos. Então, deu certo. E até hoje ela faz isso, né? Graças a Deus, sempre com as vestes como Deus pede. Interessante que até ela mesmo se questiona, né? Que ela diz que eu nasci aqui, bem dizer, dentro do mar e hoje não tenho mais gosto nenhum, nem de botar o pé na areia, quanto mais na água. Então, é coisa de Deus, né? E ser dona do lar, como ela foi. Isso é uma coisa tão boa que Deus nos deu o exemplo através da Sagrada Família, que isso a gente passa para os nossos filhos, este exemplo. Assim como eu aprendi, os meus filhos também aprenderam. Hoje, a minha filha, graças a Deus, é nova, já pensou em ter uma família, casar, e hoje ela teve, me deu de presente um neto. Então, a gente só tem que agradecer essas coisas boas que Deus nos dá, como diz essa mensagem, que só traz felicidade para a gente. É um exemplo que a gente passa para vocês, porque isso, eu sempre, eu penso, né? e falo para as pessoas, por que que antigamente os casais duravam muito mais os casamentos? O marido ser dono da casa e ser responsável em adquirir as coisas, de trazer as coisas para dentro de casa e a esposa ser dona do lar, cuidar da sua casa, dos seus filhos. muitas pessoas acham assim, não é bem assim. Mas a gente tem muitos exemplos para dar e ver casais que pensam, não, cada um é o marido, é a esposa, tem que estudar, tem que pensar no futuro, estudar bastante. E aí, depois, estudam, muitos estudam para ser alguma coisa, que pensam em ser e depois não exercem aquilo que ela estudou. E no fim, acaba sendo dona do lar, cuidando dos seus filhos, ou muitas vezes perde aquela essência, aquele aprendizado que era para ser, que era para aprender já dos pais, de ser uma esposa, ser dona da casa, cuidar dos filhos e deixa de lado o que está acontecendo hoje, ter os filhos já colocaram em uma creche, as crianças não têm aquele contato que precisava ter da mãe, o carinho, o aprendizado que era para ter da sua mãe, como é que a criança vai aprender de uma pessoa estranha, que ela não tem o amor que a mãe tem pelo seu filho. Então, eu acho que maior exemplo do que esse não existe outro, porque assim, Jesus, Nossa Senhora e São José deu esse exemplo. por que que eles foram e até hoje se diz a Sagrada Família? São José era um carpinteiro que trabalhava e dava sustento para sua esposa Maria e o menino Jesus. Nossa Senhora trabalhava em outro lugar, não trabalhava, cuidava do seu filhinho e era dono do lar. Então, hoje, eu agradeço a minha filha por ter esse pensamento de casar assim cedo, de já se formar uma família. Isso para a gente é muito, muito bom. Muitas pessoas acham assim, mas é muito novo, ela é muito nova, mas hoje, graças a Deus, a gente é nova, minha esposa é nova para a gente poder sustentar, para a gente poder também ajudar a criar essa criança, que é o nosso neto. Muitas pessoas passam a vida e não têm esse prazer de ter um neto. Já pessoas que me ligaram, dando os parabéns, que têm filhas e nem têm pensamento nenhum ainda de ter um marido ou muito mais um filho. Então, no fim das contas, pessoas que pensavam não é primeiro aquilo, depois, depois, futuramente, pode ser. e depois vai ver e não é isso. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, ao meu pai que nos ensinou ter esse pensamento do homem ser o dono da casa e a esposa ser dono do lar e cuidar dos filhos. Então, quero mostrar para vocês este presente de Deus, que é o Matias, espreguiçando. Vamos ver se dá para virar de frente. O Bentinho tem 14 anos e já faz um tempo, alguns anos sem pegar uma criança com cola. Então, vou mostrar para a dona Júlia. Olha a dona Júlia, aproveita para ter foto. para quem é melhor presente do que esse? Então, este é um exemplo de tantas pessoas, tantas mães que, nem é bom dizer, têm coragem de abortar uma criança. Olha o presente que é, coisa linda que é. Tantas mães que fizeram o que não deviam fazer. Podia ter no colo uma criança tão linda, senhora. Então, a gente agradece todo o coração, agradece a minha filha Alice, eu agradeço por dar esse presente para a gente. Obrigado. e aí, eu agradeço. eu agradeço a minha filha e a minha filha O que é isso?